E aí DJ Lucas da ZS, solta essa porra A cara de parte que esconde a bandida, sorriso bonito e olhar de maldade Bafou do lança, entrou nessa brisa, agora que ela mostra quem é de verdade Bunda balança, baile lotadão, esfrega tabaco, vi proibidão Senta sarra na PT de ladrão, puta só gosta do menor putão Rede Copa toca, faz o Mandelão pra piranha, não vai lhe bater com o putão Senta sarra na PT de ladrão, puta só gosta do menor putão Rede Copa toca, faz o Mandelão pra piranha, não vai lhe bater com o putão Senta sarra na PT de ladrão O DJ do baile que tá me penetrando O DJ do baile que tá me penetrando Com a xerequinha eu vou sentando, sentando, sentando Com a xerequinha eu vou sentando, sentando, sentando Senta, santa, santa, santa na PT de latão Senta, santa, santa na PT de latão Ruta só gosta do menor puzinha Senta, santa na PT de latão Rede Copa toca, faz o Mandelão pra piranha Pra não baile bater com você Senta, santa, santa na PT de latão Senta, santa, santa, santa na PT de latão E aí, DJ Lucas DSS, solta essa porra, velho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri